Olá pessoal estou aqui com mais um vídeo no canal hoje vou mostrar para vocês o reembolso que o Paypal junto com o Wisher me devolveram o dinheiro e já está na minha conta já instalado meu extrato pronto para eu utilizar eu fiz o reembolso dia 28 hoje a 31 então tem três dias demorou três dias para o reembolso cair na minha conta está aqui como vocês podem ver o reembolso vou clicar para visualizar o pessoal quem não é inscrito se inscreva deixe o like para ajudar o canal quem está chegando pela primeira vez sejam bem vindos se inscreva e ativa o sino de notificações para você receber conteúdos vídeos está aqui o valor da compra que eu fiz que foi eu fiz só para fazer o teste se chegava ou não e não chegou eu não sei porque chegou mas eu não estou desistindo do aplicativo Wisher vou continuar comprando mas sim vou escolher as lojas primeiramente antes de comprar e o valor foi 5,53 foi 24 de maio que eu comprei o produto vai fazer quatro meses e três meses e uns dias certo o reembolso para isso aqui ó tem bolsado para visa cartão de crédito que foi o cartão que eu comprei para quem quiser saber como comprar no Wisher com cartão de crédito ou com o saldo do PayPal visita aí minha playlist vou deixar na descrição e nos cards e nas telas finais para vocês visitar certo e está aqui ó já foi reembolsado eu vou mostrar para vocês lá no aplicativo do PagBank o extrato e aqui está cartão da conta ajuste a crédito 5,74 o PayPal visita cartão da conta ajuste e crédito realizado em 31 de 8 de 2020 foi hoje as 5 horas e 56 minutos e foi realizado o reembolso que caiu na minha conta o aplicativo lá no vídeo anterior eu até mostrei lá que me me deram 15 a 30 dias para me devolver o dinheiro é pouco mas por conta de ter demorado e acabar não chegar então é isso pessoal fiz mais esse vídeo para mostrar que já me devolveram o dinheiro demorou três dias para cair na minha conta do PagBank que foi por aqui que eu comprei lá no site do wish é certo pessoal quem tiver dúvida sobre pedir o reembolso como comprar em sites em aplicativos deixa aí nos comentários ou me siga lá no Instagram me chame lá que eu irei dar suporte a todo mundo certo lembrando pessoal que eu não estou negativando o wish é um ótimo aplicativo eu vou até começar a escolher algumas coisas para comprar mas vou escolher os vendedores que está mais classificado ok e ótimo você comprar pelo Paypal aconteceu aqui ó eu recebi o reembolso graças ao Paypal um ótimo aplicativo também pessoal vou ficando por aqui até mais tchau tchau